Isso aqui foi o que sobrou da casa da Juliana Bonazzi, aqui no bairro Jardim Tropical, na rua Paranavaí. Um incêndio que começou, segundo ela, não sabe por onde ainda, o que foi que causou realmente esse incêndio. Mas que, infelizmente, destruiu e consumiu tudo que ela tinha aqui na residência. Por sorte, ela e seus filhos não foram atingidos pelo fogo, mas agora ela pede a colaboração da população para poder reconstruir sua casa, para poder, normalmente, ter aquilo que ela tinha dentro de casa, geladeira, fogão, cama, roupa, que o fogo acabou consumindo tudo. A gente vai conversar com ela agora e ela vai explicar um pouco mais, realmente, o que aconteceu aqui. Quando eu vi, a minha vizinha ali, pegou e me chamou, né, para eu poder ir lá. Aí eu peguei e fui lá, ver o que era. Aí, quando eu vi, aí os pessoal ali, os vizinhos, gritaram que estava pegando fogo. Daí eu corri aqui e o fogo estava tomando conta de tudo aqui. E não sei porquê, não sei o motivo. As polícias vêm aqui, os perigos, não viram vestígio nenhum, né. Pode ser os fios mesmo da geladeira, que já estava dando problema, né, faz uns dias aí. Queimou tudo, tudo, tudo. Não sobrou nem documento, nada, nada, nada. Não sobrou nada. Seus filhos, num momento, estavam com você também? Com a minha mãe, estava aqui dormindo. Aí a minha filha estava na minha tia, brincando. Aí a minha mãe pegou e desesperou também, todo mundo desesperou e não tinha mais como. Como? Porque quando nós vimos, os telhados já estavam caindo, né. Tudo assim, caindo para o chão. Tudo caindo. Aí... Casa de madeira. Sim, casa de madeira. Facilitou para o fogo consumir mais rápido. Sim, as coisas também, né. Coisa de madeira, o armário que eu tinha, a piscina das crianças que estava no quarto, roupa também, bastante roupa. Deve ser isso que pegou, sim, ajudou mais. O que vocês tinham, perdeu tudo, acabou tudo? Tudo, 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 tudo. Documento dos meninos, registro, tudo, 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 tudo. Tudo que eu tinha, acabou. Agora você está pedindo ajuda para poder reconstruir novamente? Sim, reconstruir. Se puder ajudar, né, as pessoas puderem ajudar, você é bem-vindo. Porque está... A gente está, assim, está recebendo bastante ajuda, graças a Deus. Mas... Tudo que ajudar, já ajuda a gente, né. Porque a gente é fraco-citação, não tem serviço. E eu moro com meus dois filhos e a minha mãe... Minha mãe me ajuda muito, mas também não tem condição, muito. Mediante a situação, Juliana Bonazzi pede ajuda da população para recomeçar a vida com o objetivo de reconstruir a casa e comprar as mobílias. A ajuda, Juliana, pode ser financeira, doação de material para construção, roupas, feminina ou infantil, ou doação de mobília. A quem possa contribuir de forma financeira. Caixa, Caixa Econômica Federal, agência 2755, conta poupança, 867, 453, 653, dígito 9, ou através do PIX, 399, 093, 388, 40, CPF. Vanderlei Flávio Borges, tio da Juliana. Contribuição através de doações em local físico ou quem desejar ir pessoalmente conhecer a história de Juliana. Ou ainda tirar outras dúvidas em relação ao fato. Atravessa Paranavaí, número 5520, bairro Jardim Tropical. Telefone para contato é o 98479 2035.